Esse é o dia que o Senhor fez para nós, exaltemos o seu santo nome, eu sei meu amado irmão que todos temos motivos para reclamar, para se angustiar, para achar que as coisas estão muito difíceis, mas também nós temos muitos e muitos motivos para agradecer a Deus, mais um dia que estamos vivendo por este sol, por este vento refrescante, pelos amigos, pela família, então o conselho que eu te dou é que levante e vá à luta, nós temos um Deus maravilhoso que nos ama e temos o nosso refúgio, o nosso apoio e a nossa força que vem do Senhor, não desista não, vamos à luta, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja hoje e sempre.